Está na hora de começarmos. Reste-me de agradecer a vossa presença e assinalar este momento em que queremos começar com este seminário em arquitetura. Nós vamos tentar ter um ambiente informal, apesar de estarmos no meio de tanta formalidade e semiformalidade. Nós irei fazer isto um bocadinho para começar a dar uma questão. A mesa, nós temos algumas questões protocolares para a correspondência. O professor Tenantani vai fazer algumas breves referências ao envolvimento institucional do departamento de arquitetura e da escola. E reflito também a outras questões à igualdade dos sistemas de interdisciplinar. O interdisciplinar está ainda dentro deste seminário. E o professor Brinkley irá depois abrir formalmente a sessão e o professor Jorge Vargas ficará no fundo lá depois a gerir o resto da linha. Quanto a mim, tenho que agradecer o convite feito pelo professor Brinkley para me envolver neste encontro. Tenho também que agradecer a quem não esteja aqui representado a este concurso pela colaboração que gostou também, no apoio institucional a toda esta organização. E a resta em dizer que estou convicto que vamos ter aqui um naipe de sessões. Basta ver o programa um programa muito rico e muito comprometido com uma série de temas muito pertinentes e muito de reflexão muito desenvolvida. Nós temos aqui convidados que vêm do Porto, vêm do Barcelona, vêm de Londres. Vamos ter, penso eu, confiando-se a conferência com o Delft, se for ver. Portanto, vamos ter aqui um ambiente muito dado à reflexão e eu espero, essencialmente, e é com isto que eu quero terminar, espero, essencialmente, que este seminário sirva para abrir o campo do VAR a uma série de temas que estão a ser trabalhados de uma forma bastante intensa neste momento e que me parece que a escola ainda passa um pouco ao lado destas questões e penso que esta passa uma oportunidade para que a escola fique mais atenta e mais desperta para que possamos começar a envolver-nos com estes assuntos de uma forma muito mais profunda e de uma forma muito mais comprometida. Posto isto, dizer apenas que isto é uma responsabilidade nossa, que de alguma forma estamos envolvidos nestas coisas, ou, e, para além disso, uma responsabilidade vossa, que gostaríamos que também fosse metido para vocês começarem a ficar mais despertos e mais curiosos quanto a estes temas dos formais e dos formais. Obrigado. Eu quero só testemunhar aqui uma situação ligada com aquilo que, como departamento de arquitetura, começamos este ano, ou seja, falar de arquitetura segundo um processo interdisciplinar. Aqui, quando o professor Franco Lima fala disto, achei importantíssimo ter dentro desta iniciativa um grupo de arquitetos, que é um grupo de arquitetos que formaliza num sentido não só em termos teóricos, mas também em termos teóricos. Porque acredito que a arquitetura é uma prática artística que tem uma sua componente científica e, naturalmente, não pode não ter em conta que este processo de formalização tem como resultado a construção de espaços. espaços, espaços, espaços que, sendo arquitetónicos, são espaços que têm componentes que dificilmente se podem por dentro de uma gaiola rígida. Por isso, naturalmente, acho que, nesse sentido, tem que dizer que o professor Franco Lima, enquanto componente, enquanto parte do departamento de arquitetura e da área de construção, tive uma grande sensibilidade a aceitar a introdução desta componente, fez um grande esforço, o departamento acho que está encaminhado em uma direção que, no futuro, espero que seja mais consistente a relação entre as várias artes, teoria, história, arquitetura, construção e urbanismo. Acho que a prática do projeto é uma prática sintética, é uma prática artística e a nossa escola tem estes componentes e tem que ser colocados na sua pedagogia, não ser utilizando todos os recursos que têm. Por isso, agradeço ao professor Franco Lima por esta sensibilidade, agradeço a participação de toda a gente, comunicando que organizar estas coisas não é uma coisa fácil. Temos que ultrapassar muitos problemas. é que não posso estar aqui a dizer, mas obrigados para esta, pelo menos para este início. Muito obrigado a todos. Podemos dizer algumas palavrinhas iniciais, não é? Podemos justificar esta iniciativa. Portanto, não vou durar mais cinco minutos, não é? Depois teremos muito mais interesse em ouvir o que os nossos convidados têm para dizer. Portanto, um bocadinho sobre o tema, as palavras do tema, não é? Métodos formais e semiformais e arquitetura, não é? Portanto, ia focar, tentar explicitar um bocadinho mais o que é que será isto, não é? Portanto, primeiro nos métodos, depois nos formais e semiformais e depois na arquitetura. Portanto, a primeira, sobre os métodos, não é? Portanto, métodos é uma palavra que tem muito peso civilizacional, digamos assim, não é? Portanto, aquelas coisas que é preciso pensar em termos muito globais. Portanto, então eu diria, então eu diria, não vou demorar muito, mas só alguns conceitos fundamentais. Portanto, o homo sapiens é um ser biológico que tem algumas características muito especiais, não é? Os quais é que adapta-se, ou antes, a sua estratégia biológica, ao contrário dos outros animais, não é de adaptação ao meio, mas é de adaptação do meio, não é? Portanto, altera o meio para cumprir os seus objetivos, não é? Primeiramente, inicialmente, os biológicos. Portanto, esta é uma radical diferença em relação a outras espécies biológicas. e a outra, também diferente, é qual tem que ter essa capacidade. E essa capacidade vem, essencialmente, da utilização de um cérebro muito especial, que permite, precisamente, esse terceiro nível de sinais, não é? Que é o de fazer representações ideais do mundo de forma explícita. Portanto, o nosso pensamento é linguístico, não é? Ao contrário, também, enfim, a animais que tenha já algum pensamento, embora incipiente, não é? O nosso é estritamente linguístico, o que é a mesma coisa que dizer formal. Para nós passar ao formal. Portanto, esta... isto aqui faz com que, portanto, nós possamos, portanto, ao contrário dos outros animais que agem, ou reativamente, e nós ainda temos as reminiscências disso, não é? Ou então, e com uma inteligência reduzida, já há algum pensamento abstrato e algumas espécies aí mais, nós temos uma representação do mundo que nos permite antever o futuro e orientar o futuro. Ou seja, produzir futuros de acordo com aquilo que nós queremos que eles sejam. Portanto, é precisamente esta... esta... nossa capacidade que se... que nos consubstancia, não é? Que chamamos método. Portanto, o método o que é que vai juntar? Vai juntar o nosso conhecimento formal que nós temos sobre o mundo, vai juntar os nossos objetivos de futuro, quais são os futuros que nós queremos produzir, e vai juntar isso de forma a realizarmos ações que vão produzir estes futuros de ao qual o mundo os queremos. Portanto, é esta... junção destas parâmetros, não é? Juntando conhecimentos e valores para criar ações, a isso chamamos o método. Portanto, estes... portanto, é isto que nós pretendemos, e vão pensar já o que é que isto poderá ser aplicado na arquitetura, precisamente para as nossas ações arquitetónicas, poderem responder aos nossos conhecimentos que temos sobre o mundo, poderem responder aos nossos objetivos que orientam a ação, e para fazermos a nossa ação. Portanto, temos que utilizar estes tais, este tal método, estas metodologias. Portanto, disse-me um bocadinho sobre métodos. Agora vou passar à parte dos formais. Portanto, o método por natureza, ou antes, todo o nosso pensamento de natureza é formal, tem algum formalismo, não é? Portanto, o nosso pensamento é estritamente linguístico, não é? Portanto, temos uma representação estruturada do mundo. Portanto, podemos pensar muito complicado. Métodos formais e semi-formais, pode ver isto, é. Coisa complicadíssima. Enquanto nós estávamos aqui a falar em português, não é? Estamos a usar um método semi-formal. Português é uma linguagem semi-formal, não é totalmente formal. Mas foi-se criando com algum formalismo, pelo menos temos sintaxe, não é? Não podemos dizer frases de qualquer maneira, não é? E outras coisas não vou entrar por aí. Portanto, este formalismo, este acréscimo de formalismo que, ao longo dos séculos, não é? A espécie humana tem conseguido, e isto é também um aspecto fundamental da característica do Homo sapiens, onde vê que, portanto, as nossas transformações não são nem genotípicas, nem fenotípicas. Ou seja, os nossos genes são estritamente iguais ao original, há 200 mil anos atrás. Fenotipicamente, talvez tenhamos menos pelos, mas praticamente igual. Mas tem uma alteração normal, brutal, não é? Que nos permite logo distinguir um ser, no nosso sapiens, primitivo do atual, não é? Que é a cultura, não é? Portanto, é esta alteração fundamental que, portanto, é, digamos, um enumerado de ideias socialmente estabelecidas, não é? Se também se preocupa em cada um de nós. Portanto, que, bem, perdendo, não, não é para entrar por aí, estava a falar do formal. Portanto, esta inclusão do formalismo tem sido cultural, não é? Portanto, nós estamos vindo a evoluir e esses formalismos surgem atualmente, e vão-se acumulando, ou vão ser processos, mas, enfim, uma tendência global de avanço no sentido de informalismo. E depois, digamos, estas estruturas passam a ter cada vez mais capacidade de um método responder eficazmente àquilo que nós queremos. Ou seja, quando nós dizemos que queremos aquele futuro, aplicamos métodos que têm validade para atingir esse futuro. Portanto, quando nós aplicamos métodos cada vez mais formais, nós estamos a dizer que o futuro que nós vamos atingir vai ser aquele que nós pretendemos. Portanto, digamos, que método está ligado globalmente à ideia de racionalismo, não no sentido estrito, que muitas vezes é usado na arquitetura, não há algumas correntes, mas há esse sentido global, histórico, histórico ou social, de respondermos cada vez melhor às, portanto, aos objetivos que pretendemos e assegurar que os objetivos são comunitários. Portanto, vamos assistir aqui, pedi algumas intervenções históricas, não é? Uma das primeiras, às vezes, o professor João Pedro Xavier vai precisamente falar de uns formalismos mais antigos em campo da arquitetura, que são as geometrias. Portanto, as geometrias já surgiram, enfim, com este formalismo, não exatamente o que temos hoje, mas bastante já formais desde o tempo, enfim, dos gregos, há 2.500 anos, não vou também a desenvolver, mas, portanto, a tendência de formalização tem sempre sido. Agora, há formalismos sobre formalismos, não é? Portanto, o primeiro formalismo da geometria é um formalismo quantitativo, mas, mais ou menos, na mesma altura, surgiu um formalismo qualitativo e, portanto, das ciências lógicas e, juntando estas, estes tipos de, enfim, de formalismos que se acumularam e se viu que, de facto, pertencem a um mesmo quadro, enquadramento científico, que são as ciências lógicas auditivas, que se formalizam mais às, outras iam avançando precisamente por essa ideia. Portanto, o formalismo, no fundo, podemos dizer que é a aplicação dos métodos das ciências lógicas auditivas a qualquer aplicação. O mais normal é no campo das ciências e das tecnologias, mas, portanto, também em muitas outras áreas, isso foi, se foi vendeté, no domínio da arte, não é? Portanto, há muitos formalismos que são cumprisos. Essa é uma discussão. Portanto, o primeiro que eu estou a dizer, pelo que eu estou a dizer, pode entender que não é polémico. Pode parecer muito simples, mas é extraordinariamente polémico. Portanto, agora há posições filosóficas e ideológicas que existem, não é? Completamente contrárias àquilo que eu estou a dizer. Portanto, não aceita isto, é uma oposição. Não aceita isto, não é? Aliás, vamos ter uma sessão, vai ser a última, que resolvemos chamar uma tertúlia, vai ser uma discussão bastante mais livre, com vários intervenientes, não só no campo dos formalismos, como também dos informalismos, pensámos nós para debater precisamente essas questões, nomeadamente do que é que significa formalismo em arte, se é contrário ou não, enfim, todas essas questões aí relacionadas. Portanto, eu creio que falei brevemente sobre o formal, agora sobre a arquitetura. Só para dizer uma... talvez duas coisinhas. A primeira é que há alguma confusão do formal com a forma geométrica, não é? Portanto, quando eu usei o sentido formal, é no sentido estrutura e não no sentido geométrico do tema. Porquê? Porque, e aliás, a palavra surge formal aparece aí várias vezes referenciada com esse... umas vezes com o sentido, outras vezes com o outro. Quando se fala, por exemplo, em gramáticas da forma, estamos a falar da forma geométrica, não é? Mas eu falei que a questão de métricos formais não é explicitamente sobre a geometria, embora a geometria seja um formalismo, mas também é forma geométrica, não é? Portanto, há lá que há forma geométrica. Portanto, só chama a atenção desta distinção do formal se aplicar nos dois... Portanto, na arquitetura, muito particularmente, a forma geométrica é muito relevante porque... por causa de que, digamos, a arquitetura, um dos recursos que utiliza, e menos intensamente, é o espaço. Portanto, para gerir esse espaço, necessita de ter de... assim, para gerir esse recurso fundamental, não é? Que é a organização espacial, necessita, obviamente, de ter os métodos formais sobre a forma geométrica. Por isso é que aparece muito aí essa... essa palavra de formal referida à forma geométrica. Portanto, o que eu queria dizer seria... seria isso. Portanto, métodos formais e semiformais... semiformais desde sempre, não é? Praticamente desde o... desde o alvorecer da humanidade. Portanto, essa formalização foi cada vez... ou seja, pedindo colaborações mais diversas... e depois surgiu mesmo a ideia de... as colaborações que eu li com o professor, que ainda está... referiu... as colaborações serem até um pouco marginais e até, digamos, contrárias. Portanto, para que arranjar uma... enfim... conseguisse debater este tema, que não é pacífico... e ver quais são... enfim, o racionalismo também faz... é fundamental o debate, não é? Quando falamos de racional, estamos a pressupor que o que estamos a dizer não é por fé, não é... mas é porque... por razões, não é? O racionalismo é razão e também a metodologia, porque há razões que podemos discutir. a debater e chegar a conclusões. Portanto, vamos então fazer aqui esse debate e... creio que será aproveitoso para... portanto, para vocês todos. e disso, não é? Portanto, agora iríamos iniciar a nossa primeira sessão. Há agora só um bocadinho a ideia da divisão de sessões, porque... portanto, a ideia... porque surgiu o dividir isto. Os métodos formais não existe um método formal, não é? Portanto, existem M coisas que se vão desenvolvendo, criando, interligando, mas... assim, dá uma amálgama de... nem... nunca se chega a uma coisa única, não é? Nunca... nem na física existe uma teoria única, não é? Que a ciência é mais estabelecida. Portanto, estas coisas vão... vão se desenvolvendo. Existem N... N... Portanto, nós pretendemos dividir isto em três sessões. Uma primeira sessão mais dedicada, precisamente, aos métodos formais das formas geométricas, e, por isso, mais ligada da... assim, à gestão do espaço, dos métodos formais. Uma outra sessão que ia falar de... portanto, será a sessão da noite... que irá falar sobre metodologias já muito intensamente formalizadas, mas de domínio muito específico, que são, geralmente, aquelas ligadas às... às engenharias, que são métodos que... também vos dizem a respeito... também à edificação e ao urbanismo, né? Portanto, iríamos tentar mostrar esses métodos aplicados à vossa área, à vossa domínio de atividade. E um terceiro, que será o tema de amanhã de manhã, em que já se pretendia dar uma ideia um pouco de forma... portanto, da forma já não só respeitando a forma geométrica do espaço, mas também um formalismo, entendendo já outros critérios, entendendo, digamos, a aspectos qualitativos da construção, a temas ou conceitos um pouco mais... enfim, mais, poderia dizer... outros temas, como, por exemplo, estilos de autor, as análises históricas de estilo ou de período ou de... ou de função histórica que tem de ser exercitada, enfim, de variíssimos temas. É claro que vocês vão ver que não têm... estas fronteiras são, claramente, artificiais, não é? Várias intervenções... também não tivemos a possibilidade de cumprir exatamente aquela... aquela restrição, que vai haver, enfim, alguma troca de intervenções... não deve estar prevista, não... os horários são os mesmos... houve pessoas que iam falar amanhã a falar hoje... e vice-versa, não é? Portanto... e, fundamentalmente, estas ideias ligam-se todas, não é? Portanto, muitas das intervenções... vocês vão ter oportunidade de ver, não é? A piqueza que poderão estabelecer... portanto, o fundamental com os seres... se... enfim... vejam quais são as potencialidades que têm isto que vos vamos apresentar... para a vossa prática... para a vossa prática... futura, não é? Portanto... esta que era, digamos, a ideia fulcral deste seminário. é isso... eu agora dava aqui ao Jorge Vaz, não é? a ir a orientar esta sessão até... aquele fim da tarde, não é? Portanto... e... agradeço-lhe mesmo... a entretada esta entretada... portanto... espero que seja... no vosso... também queremos divertir aqui um bocadinho... e agradecer, não é? aos nossos convidados, não é? Que tiverem a amabilidade de vir cá... não é? portanto... são... são vias que ainda estamos... estão a ser exploradas, não é? portanto, exigem muito trabalho, não é? São coisas novas... abriram novas fronteiras, não é? Portanto... agradeço-lhes, não é? Que tiverem vir cá... mostrar aquilo que a gente estão a trabalhar. Muito obrigado... Aplausos